Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne daqui a pouco às nove e meia da manhã com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Esse encontro acontece no Palácio da Alvorada e o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, segue participando do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O encontro reúne lideranças mundiais para discutir temas econômicos de interesse global. Falando sobre educação agora, as inscrições para o programa Universidade para Todos se encerram nesta sexta-feira. São quase 31 mil cursos à disposição dos candidatos que fizeram o último Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E desde que foi criado, o Prony já concedeu mais de 1 milhão e 700 mil bolsas de estudo. As inscrições podem ser feitas pela internet. E agora falando sobre o SISU, o Sistema de Seleção Unificado. As matrículas nas universidades para quem foi aprovado começam nesta sexta-feira e seguem na próxima segunda e terça-feira. Aqueles que não foram selecionados podem manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 18 a 29 deste mês. Leandra Larcon, Direto do Planalto. O SISU, o SISU, o SISU, o SISU, o SISU.